Bom dia meus amigos, nossa reportagem passando aqui pela rua Valdos Alexandrino no bairro doutor José Osmo, aqui em Itauá e a gente achei interessante esse estadão aqui trabalhando uma reforma de uma casa, um fato normal aqui no cotidiano das pessoas mas essa máquina aqui me chamou a atenção, olha só o seu Renan, que é pedreiro lá da região de Cachoeirinha dos Boegas, Marruais ele construiu esse equipamento, porque isso aqui é uma peneira, para que possa peneirar essa areia toda aqui precisa no mínimo de três pessoas, duas, uma em cada extremidade da peneira e outra fazendo o que ele está fazendo e ele então construiu essa máquina e não precisa então de três pessoas para poder peneirar areia ele só faz colocar a areia e a máquina peneira fazendo o trabalho de dois homens olha só, é um equipamento assim muito rústico o Renan, como é que o senhor teve a ideia de construir aqui esse equipamento para lhe ajudar no seu trabalho de pedreiro? é, vendo na internet por aí, a gente, acho que foi interessante e como faziam para mim, para poder facilitar mais ah, quer dizer, então você viu esse equipamento na internet, foi isso? é, os colegas fazem e põem na internet e a gente copia, na realidade mas mesmo assim, só o fato de ver pela internet, tem que ter uma certa engenharia para poder construir como é que o senhor construiu isso aqui? aqui eu juntei lá um colega meu, que é uma metalúrgica e ele disse, vamos fazer essa máquina para mim e ele fica assim, até porque o tempo dele é meio pouco mas aí eu vou lá e faço assim, faço assim e aí ele vai fazendo, eu vou testando e até chegar aí fora é, e o senhor não usou assim, material, coisa de, de, difícil de achar não porque parece que ali é um ar de bicicleta, né? é e o motorzinho é o que? o motorzinho de tanquinho de lavar roupa ah, um motorzinho de tanquinho de lavar roupa o tanquinho não prestou, mas o motorzinho ainda estava bom e os rolamentos ali? rolamento de moto já usado uma conexão também muito simples aqui, né? aí já faz tempo que o senhor está trabalhando com esse equipamento? cinco meses cinco meses o senhor já tem um nome para esse tipo de equipamento? aqui é uma peneira, o que? peneira mecânica, peneira, como é que o senhor chama esse equipamento? ou não arranjou nem o nome ainda? eles chamam peneira elétrica, né? peneira elétrica acho que é a primeira quem está lá, né? pelo que eu sábado, sim bem interessante mas o senhor não ficou só nessa não tem tipo uma betoneira também que o senhor também construiu? bora mostrar aqui essa betoneira muito interessante, né? essa peneira e agora a gente vai mostrar então a a betoneira aqui está fazendo uma reforma numa residência aqui na no bairro Cidade Nova olha só a betoneira que ele fez também elétrica utilizando um tambor desses normais outro tambor plástico aqui um aro de bicicleta também esse aqui já é um que tipo de motor é esse aqui? de baixa é plantação meio serviço meio cavalo e aqui faz o mesmo serviço da betoneira, né? faz a mesma função que a gente faz assim vou mostrar aqui de outro ângulo mas assim bem interessante quer dizer, uma betoneira normal uma betoneira normal custa muito caro, né? 24.000 aqui sai por quanto? 1.000 reais já gastou 1.000 reais e na peneira gastou quanto? 200 200 reais parabéns aí pela iniciativa com certeza esse vídeo vai fazer muito sucesso aí nas redes sociais, viu? com certeza já tem alguém já tem ele por aí já compartilhou aí mas não quero parar por aqui não quero fazer mais coisas também tem mais ideias na cabeça pra fazer outros equipamentos desses? a gente mexe com trabalho de roça, né? agricultura e eu pretendo também fazer outros equipamentos pra trabalhar ajudar na na agricultura então já tem muitas ideias na cabeça é que vai bolando aqui aí o senhor mora onde? mora aqui mesmo mora aqui em Itavá mas lá da região do Marroaz isso cachorinho dos Boegas, é isso? isso valeu, parabéns aí pela criatividade do senhor, viu? isso facilitou bastante o seu trabalho como pedreiro? com certeza tanto pra mim como pra o cliente sai mais barato, né? é o último demais valeu, obrigado, parabéns valeu, obrigado obrigado